Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Só que as nossas aulas de ciências, normalmente nas sextas-feiras, serão diferentes, tá? Por que, minha própria? Porque a gente vai olhar as ciências no dia a dia, como a gente vai observar aqui, ó, nessa imagem, a nossa vinheta, certo? Sobre as ciências no dia a dia. E a gente vai estudar um pouquinho sobre artes, sobre cultura, sobre literatura, vai ter um quadro sobre você sabia. Como assim um quadro sobre você sabia? As curiosidades, né? Que às vezes a gente tem sobre alguma informação, sobre alguma doença, sobre alguma situação do nosso dia a dia e que tenha uma relação com as ciências, a gente vai estudar também. Ok? Tranquilo? Tudo certo até aqui? Então vamos seguindo. E aí, para a gente pensar um pouco em ciência, arte, cultura e literatura, nesse nosso projeto de ciências, a gente vai visualizar, certo? O que, minha própria? A gente vai visualizar alguns objetivos, porque toda aula ela precisa ter objetivos e junto com esses objetivos, a gente vai ter novidades, a gente vai ter um olhar diferente, tanto para ciências, quanto para arte, quanto para literatura, quanto para esculturas, quanto para as nossas culturas, né? A cultura ocidental em que nós vivemos, às vezes a cultura do nordestino, do sertanejo, às vezes a cultura, né? Oriental. E a gente vai estudar e passear um pouquinho por esses lugares. Então a gente vai estudar umas ciências um pouco fora da caixinha. Tudo bem? Tranquilo até aqui? É porque cestou, né, gente? Então para cestar, a gente vai cestar feliz, vai cestar vendo as aulas de ciências de uma maneira diferente. Então quais são os objetivos, né? Desse nosso projeto aqui de ciências, arte, literatura, cultura, né? Ela tem objetivo também. Que estão lá dentro dos parâmetros, né? Das bases curriculares que nós, né? Aqui no Brasil seguimos, tá bom? Então utilizar diferentes linguagens verbal, seja oral ou visual motora, como a Libras escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Além disso, a gente tem um segundo objetivo com esse nosso quadro das sextas-feiras, que é o quê? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais e das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então a gente vai ver o que tem ciência na arte e o que tem de arte na ciência, tá bom? E aí, será que a arte e as ciências são tão distintas, são tão diferentes como a gente às vezes pensa? Porque a ciência, ela tem um método científico, ela tem uma forma, vamos dizer assim, cartesiana, quadradinha, né? De pensar, de dividir às vezes o todo em partes menores para poder estudar. Mas e a arte? A arte não, a arte é fluida, a arte, ela vai ter um olhar diferente sobre o ambiente, sobre as nossas sociedades, né? E a arte permite a gente refletir sobre o que nós vivemos internamente e sobre também o que acontece ao nosso redor, né? Refletir a sociedade que nós vivemos, como a gente se comporta, através às vezes do humor, através às vezes de um quadro, de uma escultura, de uma música, né? Tudo isso faz parte da arte. E será que a ciência tem alguma relação com isso? É isso que a gente vai ver nesses nossos quadros a partir de agora, né? Principalmente nas sextas-feiras. E o que que nos motiva, né? Quando a gente pensa assim, poxa, mas o que que motiva um artista, né? Um pintor a fazer um quadro? O que que motiva um escritor a escrever um livro de ficção científica ou não? Se a gente pensar em os músicos, o que que faz, então, um músico se inspirar e escrever, né? Uma música, um poeta, né? Ou uma poetisa, escrever um poema. O que que motiva essas pessoas? E na ciência? O que que motiva o cientista, né? A pensar e a construir, a olhar para a natureza e dizer assim, nossa, por que que esse fenômeno acontece? E estudar e se motivar para fazer algo diferente, para impactar a nossa sociedade. Então, o que que a gente percebe? Que tanto os artistas, né? Quanto os cientistas, e eles pensam e eles se motivam para fazer os seus trabalhos. Para fazer, executar as suas funções, né? Na sociedade. E que muitas vezes é um impacto do que eles acreditam. Tanto os cientistas, eles vão ser movidos por perguntas, eles vão ser movidos por observações, e os artistas também. Só que, às vezes, a forma da gente expressar, né? O que a gente observa no mundo ao nosso redor, é que vai ser diferente. Às vezes, mas nem sempre. Então, por que que é importante perguntar? Porque toda motivação, percebem que ela vem a partir de uma observação, né? Ou pessoal, de como eu estou me sentindo, uma auto-observação, se a gente for pensar, né? Nos artistas, né? Às vezes é um processo de auto-retrato, de reflexão de sua própria vida, do que acontece com a pessoa, com o indivíduo, com quem está ao seu redor. E na ciência também, né? É um processo de observação do mundo, né? E às vezes de si. Mas também é um processo da gente perguntar. E as perguntas, elas são muito importantes. Mas por que que elas são importantes? Por que que a pergunta, ela é tão importante e a Pró está chamando tanta atenção sobre isso? Porque são elas, as perguntas, que nos fazem dar um novo olhar às mesmas questões e descobrir novas informações. Então, quando a gente olha, às vezes as mesmas pessoas passaram pelo mesmo lugar, viveram às vezes experiências muito semelhantes, mas cada uma vai ter uma percepção diferente sobre as suas experiências, né? E além disso, as pessoas, elas vão fazer o quê? Elas vão se questionar. E cada vez que um de nós, eu aqui, né? A Pró de vocês, quanto vocês, ou os familiares, ou os vizinhos, se questionam sobre alguma coisa que observam, isso faz com que a gente possa ter um novo olhar. E esse novo olhar, vindo através da dúvida, através da pergunta, é que faz com que a gente descubra novas coisas, novas informações, inclusive que a gente crie. E o processo de criação, ele tanto vai estar presente na ciência, quanto vai estar presente nas artes. Então, a arte de saber questionar, a arte de perguntar, e saber como se pergunta, é o ponto central para a gente enxergar novas rotas, novos caminhos, né? Tanto na arte, quanto nas ciências. Por que, Pró? Porque quando a gente faz uma boa pergunta, o que seria uma boa pergunta? Toda pergunta é boa? Sim, toda pergunta é boa. Ela vai nos impulsionar para algum lugar. Mas, às vezes, a gente precisa fazer a pergunta certa. Por quê? Porque se eu não faço uma pergunta certa, eu acabo não tendo a resposta para tirar as minhas dúvidas. Mesmo assim, todas as perguntas, elas vão mobilizar a gente para quê? Elas vão mobilizar a gente para uma descoberta. Para pesquisar, para criar, para pintar, para fazer uma canção. Então, a gente pode utilizar tanto a arte, quanto as ciências para fazer perguntas e para entender o mundo à nossa volta e para fazer uma reflexão sobre a sociedade que a gente vive e também para que a gente possa mudar. Para que a gente possa observar isso daqui não está legal. Essa relação aqui não está boa, não está produtiva. Eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. E esse fazer diferente vem de uma observação e vem de uma pergunta, vem de uma reflexão. Que tanto a arte nos proporciona. E agora, nesse momento de pandemia, a gente viu o quanto a arte é importante, é essencial, o quanto cultura é importante, é essencial, não é? Nesse processo de isolamento, o que nós tínhamos? Nós tínhamos as músicas, nós tínhamos os livros, nós tínhamos as imagens, as peças gravadas que estavam no YouTube ou então em alguma outra plataforma, a televisão. Então, todas essas artes e todos esses processos culturais foram essenciais para que a gente pudesse ter, inclusive, sanidade mental. Para que a gente pudesse viver essa pandemia dentro das condições mínimas possíveis, não é? Então, foi essencial e é essencial a arte, assim como a ciência. E a gente tem vivenciado isso, não é? Tanto perceber a importância das ciências, quanto perceber a importância das artes. Então, próximo encontro, não é? Nós teremos um pouco mais de arte, um pouco mais de ciência, um pouco mais de cultura. Até lá, a gente vai continuar tendo aulas de ciência, dentro daquele formato, vamos pensar assim, mais escolar. E aqui, nesses momentos, principalmente nas sextas-feiras, a gente vai ter esse olhar, essa visão um pouco mais fora da caixinha, um pouco mais diferente. Certo? E aí, vamos agora para um próximo quadro. E esse próximo quadro, ele se chama Você Sabia? E esse quadro, ele é muito legal. Por que, minha pró? Porque ele vai mostrar para a gente algumas curiosidades. Perguntas que, às vezes, vocês, na sala de aula, ficam, às vezes, com vergonha de fazer. Ou perguntas que sempre são rotineiras, sempre são constantes para perguntar ao professor de ciências ou à professora de ciências. Por exemplo, vamos pensar aqui em perguntas que alguém já fez um dia aí na vida, né? Poxa, como é que se forma o pum? Por que que a gente solta pum? Então, a gente talvez vai ter uma aula sobre isso. Por que que o milho, ele estoura quando vai fazer pipoca? E aí, o que que é? Além disso, por que que a gente tem hérnia? O que que é uma hérnia? Qual a diferença de uma hérnia para uma hérnia de disco? Então, tudo isso, todas essas dúvidas que normalmente vocês têm, a gente vai tentar suprir, tirar, né, essas dúvidas e fazer com que vocês descubram um pouco mais sobre as ciências, né, esse olhar científico para a explicação dessas perguntas de vocês, nesse quadro, você sabia que vai estar aqui nas sextas-feiras. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Belezinha? Então, vamos seguindo. O que que a gente observa? A gente tem que ter objetivos também, né? Porque é uma aula, só que é uma aula diferente essa aqui. Então, dentro dessa aula diferente, dentro desse quadro chamado Você Sabia? A gente tem, para hoje, né, dois objetivos. Quais são eles? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive soluções tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Esse é um objetivo central e esse primeiro objetivo aqui é o que motivou a pró fazer esse quadro, né, para vocês, para que a gente pensasse, investigasse e exercitasse a nossa curiosidade, tá certo? Além disso, para hoje, a gente vai ter um objetivo muito importante, que é entender a importância de conversarmos sobre suicídio. Eita, que coisa down, que negócio difícil, que tabu. Pois é, por isso mesmo que nós vamos ter essa conversa hoje. Por quê? Porque nós estamos em setembro, né, e setembro, ele é considerado setembro amarelo, né, o mês da prevenção ao suicídio. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é esse setembro amarelo, sobre o que é esse mês de prevenção ao suicídio. Inclusive, para a gente sair daqueles padrões, daqueles tabus, né, o que é um tabu? É, vamos dizer assim, aquelas coisas que são sigilosas, que são meios, meio obscuras, que ninguém conversa muito, que ninguém sabe sobre aquilo, porque não se pode conversar. E a gente vai descobrir nessa aula, né, nesse momento da nossa aula, que a gente precisa conversar sobre o suicídio. A gente precisa entender o que é que motiva, né, as pessoas a cometerem esse ato, certo? Contra as suas próprias vidas. Para isso, a gente precisa entender o que é o setembro amarelo. O setembro amarelo, né, ele veio, foi uma criação aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina, né, que organizaram nacionalmente, lá no ano de 2014, né, esse setembro amarelo. Por quê? Porque o dia 10 de setembro, ele é considerado o dia mundial de prevenção ao suicídio. Então, vamos dizer assim, que agregou a ideia, né, desse 10 de setembro, já que é o dia mundial da prevenção ao suicídio, vamos então fazer um mês do setembro amarelo para a gente discutir, para a gente pensar, refletir sobre o quanto impacta na nossa sociedade, o quanto é um problema de saúde pública o setembro, o suicídio, né, e por isso então que a gente tem esse mês de reflexão, de estudo, de conversa sobre o suicídio nesse mês, então, é comemorado, né, como setembro amarelo, certo? E aí a gente precisa entender um pouco a nossa realidade e a realidade do mundo. 10 mil suicídios são registrados no Brasil todos os anos, é um número muito grande, minha gente. Mais de um milhão de suicídios são registrados no mundo todos os anos, né, o Brasil, o nosso país, é o oitavo país em número absoluto de suicídios, então, nós temos índices muito altos de suicídio. E por isso também que a gente precisa, né, sair dos preconceitos e olhar essa questão com muito respeito, com muito cuidado, né, com muita responsabilidade, mas a gente precisa sair desse lugar do tabu, do que não é falado pra gente conversar, porque às vezes as pessoas ao nosso lado, né, elas estão passando por sofrimentos, né, e que a gente não percebe. E a gente precisa, então, sair desse lugar de invisibilidade, né, e da voz, e da vez, e da lugar, pra que as pessoas elas possam se perceber, elas possam expressar o que sentem, pra que seja também um processo e conhecer sobre o que estão, às vezes, vivenciando, pra que esses números, eles sejam reduzidos. Tranquilo? Tudo bem até aqui? E aí, então, o que que é suicídio, né? Ele é um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, ou seja, um ato que tem uma intenção, né, que seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Então, é quando o indivíduo, ele vai atentar contra a sua própria vida, certo? E os comportamentos suicidas, eles podem acontecer através de pensamentos, de planos e de uma tentativa, né, de uma efetivação do suicídio. Pro, mas, por que a senhora está falando tudo isso? Porque a gente precisa entender a nossa realidade, né? Esses dados aqui, foram retirados, né, de uma cartilha feita e produzida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e ele também é desse autor, Bottega e colaboradores, desses autores, Bottega e colaboradores de 2005, que eles observaram o seguinte, de cada 100 mil habitantes, 17% da população brasileira, né, desses 100 mil habitantes, já teve algum pensamento suicida. Cinco, desses 100 mil, né, nessa proporção de cada 100 mil habitantes, 5%, já planejou, né, teve um plano suicida. E 3% já teve alguma, já executou, né, já fez alguma tentativa de suicídio. E apenas, né, 1%, às vezes menos de 1%, 1% aproximadamente, dessas pessoas, elas são atendidas em pronto-socorro, e muito pouco, poucos casos são feitos, são observados de pessoas antes delas tentarem o suicídio. Então, as pessoas não procuram ajuda por diversos motivos. E a gente precisa, então, discutir, a gente precisa entender enquanto sociedade, enquanto comunidade, né, a olhar que isso é um problema de saúde nossa, de todos nós, né, brasileiros, e que a gente precisa ter esse olhar empático, e principalmente a gente precisa conhecer e compreender um pouco mais, né, sobre o que é o suicídio, né, e o que leva, né, quais são os comportamentos de risco, vamos dizer assim, para que a gente possa se ajudar, e inclusive ajudar quem está ao nosso redor. Tudo bem? Então, quais são os principais fatores de risco, né, para o suicídio? É a tentativa prévia, então as pessoas que já fizeram alguma tentativa de suicídio, elas têm um fator de risco aumentado, que pode se, vamos dizer assim, reincidir, e o transtorno mental, né, muitos processos de transtorno mental, processos de, é, do nosso psiquismo, que podem levar, né, as pessoas, os indivíduos, a, é, tentarem contra a sua própria vida. Existem outros, mas esses dois são os principais. E aí, a prova vai falar um pouquinho aqui sobre mitos e verdades sobre o suicídio. Primeiro mito, que a gente ouve, é uma decisão individual, a pessoa, ela, ela quis se matar. Normalmente, isso é mito, por quê? Porque, normalmente, esses indivíduos, eles estão passando por alguma doença mental, que altera a sua percepção da realidade e interfere no seu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, pró? A minha decisão de escolha. Ok? Um outro mito, é algo que a pessoa leva para a vida toda. Então, a pessoa tem um pensamento suicida, tem um, faz um plano suicida, então acabou. Então, não tem mais jeito, ela vai levar para a vida toda. Isso também é um mito. Por quê? Porque o risco de suicídio, ele pode ser eficazmente tratado. E, após isso, a pessoa não estará mais em risco. Tá? Por quê? Porque a gente já viu que um dos principais fatores de risco de suicídio, de suicídio, são pessoas que estão com transtornos mentais. Ok? Com problemas nas suas questões emocionais e psicológicas. Tá? A pessoa quer chamar a atenção, não vai fazer isso. Isso também é um mito. Por quê? Se alguém chegar para você e falar sobre ideias suicidas, sobre um planejamento de se matar, cuide dessa pessoa, tenha atenção, leve ela para um pronto-socorro. Por quê? Porque a gente já sabe que a maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte dias ou até semanas antes de realmente executar o suicídio ou a tentativa. Então, fiquem atentos às pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque quanto mais atento a gente ficar quem está ao nosso lado, e que normalmente são as pessoas que nós amamos, a gente cuida delas. A gente tem uma escuta ativa. A gente começar a desenvolver a empatia, mas também a desenvolver uma empatia responsável, um olhar responsável, um cuidado responsável conosco e com o outro, com o próximo, que está bem próximo de nós. Um outro mito, né? Se alguém pensava em suicidar-se e de repente parece tranquilo, aliviado, significa que o problema já passou, que essa pessoa não vai fazer mais. Isso também é um mito, né? Se alguém, ela pensa em se suicidar e de repente está num processo de uma depressão, está num processo com algum transtorno e deu vários sinais inicialmente, né? Que ela queria atentar contra a própria vida e do nada, de repente, se a pessoa muda, se a pessoa fica feliz, ela fica aliviada, cuidado. Por quê? É preciso ter atenção. Porque uma pessoa que decidiu suicidar-se e se ela tomou essa decisão, ela pode sentir-se melhor ou sentir-se aliviada simplesmente por ter tomado a decisão de se matar. Então, cuidado, a gente precisa ficar atento, a gente precisa levar esses indivíduos para fazer um acompanhamento médico, para ter um suporte com uma equipe médica, né? Para a gente cuidar do corpo, para a gente cuidar da mente, para a gente cuidar das nossas questões físicas, emocionais, espirituais, né? Por quê? Porque nós somos uma integração de tudo isso. e a gente precisa ter muito, muita atenção. Um outro mito, não devemos falar sobre o suicídio. Isso é mito. O que a Pró está falando aqui não é quebrata, não é simplesmente quebrata-bús. A gente precisa falar sobre suicídios. Por quê, Pró? Porque a gente precisa entender que quando a gente fala sobre suicídio, isso não aumenta o risco, né? Das pessoas em se suicidar. Muito pelo contrário. falar com alguém sobre o assunto pode aliviar essa angústia dessa pessoa, né? A tensão que esses pensamentos trazem e fazer com que essa pessoa, ela possa buscar ajuda. Fazer com que as pessoas, né? Vocês que estão me ouvindo aí possam buscar ajuda, possam buscar outras pessoas para se comunicar, para dizer o que estão se sentindo, para falar sobre seus problemas, né? E a gente, juntos, nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, nós possamos o quê? cuidar um dos outros. Uma outra, um outro mito. Quando um indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. É preciso ter muita atenção. Por quê? Porque um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando de uma crise que motivou a tentativa. ou quando a pessoa ainda está no hospital na sequência de uma tentativa de suicídio. Então, eu preciso muita atenção. É um outro mito, né? É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Isso é mito. Por quê? Olha nós aqui, né? No YouTube, na TV, falando sobre o quê? Sobre suicídio. Por quê? Porque nós, enquanto mídia, agora, e eu, enquanto professora, né? Aqui, nós temos uma obrigação social de tratar esse importante assunto de saúde pública e abordar esse tema de forma adequada, que é o que nós estamos fazendo. Então, jogue fora os seus preconceitos. Por quê? Porque as doenças da mente, assim como as doenças do coração, né? Cardíacas, dos rins, endócrinas, elas são tratáveis, tá? Além disso, a gente precisa jogar fora o preconceito que a gente tem com os psiquiatras. Psiquiatra não é coisa de doido, não é coisa de gente maluca, não, psiquiatra é para todos nós, assim como o cardiologista, assim como o clínico geral, assim como um acompanhamento com a ginecologista, a gente precisa ter acompanhamentos e ir ao psiquiatra também, para cuidar da nossa mente, assim como precisamos ir para o psicólogo, isso faz parte do processo de autocuidado e a gente precisa jogar fora esses preconceitos para que a gente possa se cuidar, para que a gente possa ficar atento, tá? A nós e a quem está ao nosso redor, tá bom? Fique ligado com mais dicas na próxima aula, a gente finaliza por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa experiência, né? Da gente ter essas ciências fora da caixinha aqui, fora de um contexto único e exclusivamente da sala de aula, né? E que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês acharem, ah, tem um tema legal que eu queria que a Procarine ela falasse, entre em contato comigo pelas redes sociais, né? Fala comigo um pouquinho, Pro, eu gostei de tal coisa, eu tenho dúvidas sobre aquele tema que você falou, estejam à vontade para entrar em contato comigo pelas redes sociais, eu estou aqui à disposição e eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo projeto de ciências, né? Que é ciências no dia a dia. Eu fico por aqui, agradeço, beijinhos, tchau, tchau!